Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Drout e hoje pra mais notícias pra vocês Muitas galera estavam me perguntando aí nos comentários, né, no privado, o que ia acontecer com o ForteCraft Depois dessas notícias bombásticas aí do Knives Out e do Rules of Survival Tendo em vista, galera, que a gente já viu que praticamente não deu em nada, né, não deu muita coisa Que eles só levaram um processo, né, uma sanção, e aí entra com o processo, você pode recorrer, você tem um meio de recorrer E nem sempre acaba no valor que a parte que entrou com o processo fica, que foi o valor que eu já falei num vídeo passado Se você não viu o vídeo do PUBG vs a NetEase, tá aí embaixo, o vídeo eu vou deixar na descrição, o vídeo passado, beleza? Como deu só esse processo? Provavelmente, galera, como a gente sabe que o ForteCraft é meio que uma cópia, né, inspirou Eles falam que inspirou-se no Fortnite, né, mobile, toda vez que eles copiam alguma coisa, eles falam que inspirou Mas a gente sabe que é praticamente uma cópia Porém, galera, a questão dele ser Battle Royale, o modo de jogo, isso não influencia Influencia o quê? Armas, skins, personagens, algum tipo copiado, entendeu? Porque o modo de jogo pode ser igual, mas tem vários, entendeu? Igual o modo de jogo não tem como o cara criar igual o futebol O futebol tem vários, o modo de futebol, o que você não pode copiar são skins, são armas, são personagens Modo ali, por exemplo, ele ataca com a panela no Barrel Ground, né, no PUBG de PC Ele tem uma panela, ele ataca, guarda nas costas ali da bunda E aí no celular saiu a mesma coisa, o jeito de atacar, quem tem a panela e tal Então, quer dizer, foi copiado, né, não tirou nem, não pôs nem, não tirou nem pôs nada Simplesmente foi lá e copiou O FortiCraft, a gente tem que esperar Sim, ele vai voltar? Sim, galera, ele vai voltar Por quê? Ele tem algumas cópias, algumas coisas, né, que inspirou-se Mas tudo isso tem que ver se foi realmente, tipo, foi copiado Um mapa, um barco no rio, um personagem, alguma coisa Se foi copiado, vai entrar, né, em processo O Fortnite oficial entra com o processo contra a NetEasy, né Isso fica alguns dias aí E aí determina um valor, um valor X, alguma coisa Agora, se copiou muito, tipo, copiou personagens, skins, nomes, até nomes Igual aconteceu com o Mobile Legends, né Mobile Legends e o LoL, que copiou até os nomes do LoL, né Mobile Legends Aí entra pra um outro caso, beleza Mas aí você entra em uma discussão, um processo Que nem sempre você consegue tirar o game totalmente do ar Você consegue ali um dano, né, um dano morais Um, tipo, um copiado de tudo que você tem ali Um direitos autorais que você tem de imagem, de som Até de música, se colocar a mesma música, os tiros, essas coisas Ele pode estar levando aí o tipo de sanção, o processo Mas isso tudo depende qual é a importância do FortiCraft Atingir o Fortnite Mobile, entendeu Então, a gente tem que esperar pra ver, realmente eles estão fazendo algumas mudanças Alguma coisa, atualizações, liberando pra mais, sei lá A gente tem que esperar Algum tipo de sanção, creio eu, que ele vai levar sim um processo, alguma coisa Mas nada que tire o jogo completamente do ar, beleza Igual muita galera tá falando que ele nem vai voltar Sim, galera, o jogo vai voltar Teve um público muito grande E a NetEasy não é pequena, não vai deixar pra trás, né Vai um processo adiante Mesmo se ela levar ou não um processo, né Se ela levar um processo, ela vai um processo adiante Vai recorrer, se for um valor muito alto, claro Se for querendo tirar o jogo do ar, né Mas que eu acho muito difícil Então, realmente essas opções não são simples assim, beleza Eu espero que vocês tenham entendido A gente sempre tá trazendo aqui conteúdos pra vocês De notícias, novidades Vocês sempre comentando aí E eu trago as notícias pra vocês Então, se você quer saber alguma dúvida, alguma novidade Alguma coisa, comenta aí embaixo Já deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho Temos live todos os dias e vídeos, tutoriais, gameplays e notícias Tamo junto, um forte abraço Até o próximo vídeo